E aí, Comunidade Gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza? Então, bom, gente, contando aqui a nossa segunda parte desse episódio aí da carreira com esporte, a gente vê aí se vê a seleção da semana, nós colocamos jogadores e agora o jogo que antecede a pausa para a Copa do Mundo, vamos encarar a equipe do Cruzeiro, né, pela Copa do Brasil, a gente vai com Everton, Tamao, Xaverto, Thiago, Ronaldo Alves, Iago, Fabrício, Henrique, Jamota, Regis e Everton Felipe, o André recebe mais uma oportunidade no ataque, esse é o nosso time que venceu o Corinthians, é o mesmo time que venceu o Corinthians na última partida, com algumas mudanças, né, só do meio campo, o Regis só avança um pouquinho mais na função, e a gente vai tentar encarar a equipe do Cruzeiro e tentar o milagre aí, né, reverter uma vantagem de 5x1, o Cruzeiro construiu na primeira etapa, na primeira fase, né, no primeiro confronto entre os nossos times, e a nossa equipe foi muito, não foi tão mal, né, o Cruzeiro foi muito efetivo nas chances que eles tiveram, a gente também teve bastante chance naquele jogo, mas a gente não conseguiu aproveitar o goleiro deles, Rafael foi muito bem, vamos ver o que a gente consegue agora nesse segundo jogo, nesse segundo jogo aí na partida de volta, tá começando aí pra vocês então, pessoal, esporte, Recife, Cruzeiro, o jogo é no nosso estádio, a gente aperta ali quase que o Cruzeiro já tá fazendo lambança, a gente precisa de quatro gols aí pra classificar, vamos ver o que a gente vai conseguir no jogo, e a gente começa a construir uma boa jogada ofensiva, com o Henrique, tá jogando muito bem, tá numa ótima fase, tocou no Regis, recebeu ali o Jean Mota, girou, levou no fundo, a chance é boa, cruzamento, o Manuel cortou, ela sobrou, pô, Everton, bateu, escondiu em cima do André, Samuel cruzou, o nosso time começa com tudo, começa em cima do adversário nesse jogo, e aí, a gente recuperou a bola, só que o passo foi errado, lá vem então agora o Cruzeiro pelo meio, Kim Cabral, voltou no Manuel, de primeira, acho o Marco Júnior perigoso, tocou uma bola pro Sassá, e o gol, e o gol do Cruzeiro, o Sassá faz o gol na jogada do Marco Júnior, e agora o Cruzeiro faz o gol praticamente, agora já era difícil a situação, agora então com esse gol, o Cruzeiro, posso dizer que o time dele já tá classificado, com três minutos o jogo, já era uma missão difícil, agora a gente vai tentar buscar, aí tem o jogo, tentar jogar pelo menos pra fazer uma boa partinha, acho que o mais importante é tentar manter as boas atuações, repetir a boa atuação contra o Corinthians, tentar pelo menos vencer esse jogo, vamos lá, a gente começa pressionando, com o Henrique, tocou com o André, André bem marcado, cruzou no Jean, lateral passou, Iago achou o espaço, cruzamento, é bom, desvio, e o Rafael pegou de novo, ele vai ter o mesmo problema, Rafael, um monstro, fechando o gol do Cruzeiro, levantamento, a batida do Henrique, tava livre, na boa jogada com o Fabrício, e a bola acabou indo pra fora, o nosso time começa a se entrosar, e o primeiro tempo se encerrou, final da primeira etapa, placar parcial, time a zero pro Cruzeiro, o nosso time precisaria fazer cinco gols, né, pra poder conseguir levar, pelo menos, pros primeiros da partida, o que eu falei, pessoal, o mais importante agora, é jogar pelo coração, jogar pela torcida, e o mais importante é manter a boa atuação, porque tem outros torneios, também dá pra disputar, não é o fim do mundo, a eliminação na Copa do Brasil. E aí, vem a raposa com o ataque, com o Marco Júnior, sempre perigoso, o Samocha Velha levou vantagem, dessa vez o lance, e aí o Jean Mota tá machucado, ele tá sentindo um pouquinho de contusão ali, vai ter que sair do jogo, eu tô vendo que é a melhor opção pra poder tirar, eu acho que eu vou ter que passar ali pro ataque, acho que eu vou passar ali pro ataque, provavelmente vai ser isso que eu vou fazer no time, vou, aí, passar, vou jogar junto com o André, vou colocar, acho que o Osvaldo, se não tô enganado, ou Danilo, não, Danilo, perdão, Danilo Pereira, é quem entra aí no jogo, né, pra jogar junto com o André, e ver se o nosso time consegue encaixar melhor, né, consegue encaixar melhor jogadas ofensivas, é, agora eu tô falando que também tá cansado, só que também é outro jogador que eu não tenho, eu não sei porque o nosso time não tem substituição, substitutos, né, para jogar dos jogadores de lado nessa partida, então o que eu vou fazer, faz o seguinte, eu pensei em botar, jogar com mais um meia, mas eu vejo que a única opção que a gente tem é o Wesley, então eu vou fazer o seguinte, vou colocar o Wesley, mas aí eu vou recuar o Wesley, vou colocar o Henrique aqui pro canto, e passar o Wesley pra trás, e a gente fica nesse 4-4-2, em forma de diamante, né, a mesma tática que a gente usou por muito tempo, na nossa outra série lá do FIFA, né, do Desafio Finlândia, quem acompanha a nossa série do FIFA Desafio Finlândia, essa tática é uma tática que a gente usou bastante já, a gente não usa mais ela, né, mas a gente usou bastante essa tática na nossa equipe, e aí Fabrício também vai embora, Diego Arias entra em seu lugar, e não vê, tem meia hora de jogo ainda pro nosso time fazer uma boa atuação, né, deixar a torcida orgulhosa, pelo menos, aí que, né, da luta nesse jogo, né, ou então, como time do Marcão, não adianta nada, né, porque seria que o Marcos, né, o antigo goleiro do Palmeiras, né, a lenda do Palmeiras, eu diria que só vai tentar correr pra falar que o time é guerreiro, né, mas que não adianta nada por conta da derrota no primeiro jogo. E aí vê o time no Cruzeiro, a batida do Alisson e a bola acabando pra fora, tiro de meta para o Leão, vamos ver, agora vem a cobrança do lateral ali, ó, com o Wesley, boa bola no fundo, Danilo perdeu, Rafael, ótimo goleiro, tá com ela aí, o nome do Murilo voltou no goleirão da Raposa, Manoel, a gente aperta a marcação, tenta recuperar a bola, ela chega no Brian, tocou no Alisson, abriu no Raniel, Alisson de novo, Robinho, tocou no Brian, nosso time aperta o Cruzeiro, faz bobinho com o time do Leão, vamos lá, aperta aí, deixa o tiro para o time deles aí, ó, Raniel tentou o passe, tchau, cortou, bola longa, ficou com o Manoel, não, o Danilo roubou a bola e o gol! Gol do esporte, esse é o gol de empate, depois do Cruzeiro tentar segurar o jogo, né, pra esperar a partida acabar, bola lançar no ataque, o zagueirão ali, Manoel dormiu no ponto, o Danilo esperto, né, acabou de entrar no jogo, tá ligado, roubou a bola e na cara do goleirão Rafael finalizou, dessa vez ele não pôde fazer nada, tudo igual agora aqui na Ilha do Retiro, um a um, esporte e Cruzeiro, e aí vem o Cruzeiro tentando fazer o gol da vitória, tocou no meio ali, bola disputada, Robinho bateu de longe, e ela saiu à direita, aí do nosso goleirão à direita do Rafael, e aí já pula para o Zocles no jogo, o Cruzeiro continua pressionando, Alisson tocou, Sassato entrou de cabeça, só que ele estava impedido, e não, se quiser, pode encerrar o jogo, e é isso que ele faz, final de jogo, e aí o jogo termina com um empate, não é dos piores no placar, nesse jogo, nessa partida, mas o Cruzeiro construiu uma ótima vantagem no jogo de ida, pelo menos a gente termina, aí olha só, o Botafogo fez um golzinho ali, para garantir que sacramentar a classificação em cima do Grêmio, pelo menos a gente sai com uma moral, aí no nosso time, com esse empate, para nos dizer que não é pior, você vê ali que faltam 26 dias, para o nosso próximo jogo, ou seja, hora da parada para a Copa do Mundo, praticamente um mês, sem jogar bola aí, nosso time do esporte, vão jogar dentro da Copa do Mundo, o único jogo dentro da Copa do Mundo, contra o Universitário São Martim, e agora é a hora de fazer, óbvio, aquela intertemporada, fazer os jogadores treinarem, se adaptarem, vão jogar só com a equipe reserva, com a equipe de juniores, você vê aí o Wesley, reclamando que está sem espaço no time, mas, não tem como, o Wesley não é um jogador titular, nosso time é um jogador de elenco, eu espero que ele, é que ele está cotado como jogador de plantel principal, mas eu espero que ele entenda, a função dele atual da equipe, então eu converso com ele, e no fim das contas, ele acaba entendendo, né, eu pressiono ele, para perguntar se ele quer ser vendido ou não, e no fim das contas, ele acaba aceitando a situação, e como eu estava dizendo para vocês, gente, é o momento agora, a gente ter a temporada, é tentar achar novos, é tentar, das outras, fazer duas coisas, melhorar o nosso time, melhorar os jogadores, treinamento deles, e tentar achar novos jogadores, para poder compor o nosso time, porque está na cara, você vê que o Danilo Iperasco contundiu aí, vai ficar de fora do jogo, quando ele está lá, mas o objetivo é tentar achar, algum jogador, jogadores, nas transferências, que a gente consiga, que a gente possa utilizar, da nossa equipe, para tentar fazer a gente, a gente conseguir, fazer uma boa campanha no Brasileirão, você vê que começou agora, o mês de julho, primeiro de julho, e o Edmonton vai para a equipe, do Celtic, e o Okaxia Ramos Aui, exatamente, jogador argelino, chega com muita moral, para jogar no nosso time, ele faz várias funções, qualquer função ali do ataque, é um jogador com nível de seleção, não sei nem como é que a gente trouxe ele aí, e ele chega com moral, no nosso time, o 14 de agosto, gostou bastante aí, da chegada dele, eu tenho certeza, que ele vai agradar muito aí, para os nossos torcedores, agora nos próximos jogos, só que ele não vai poder jogar, a próxima parte da nossa, porque, quando tiver, tem uma questão da atualização, da confiança da direção, e a gente recupera um pouquinho, da nossa moral, no vestiário, como eu dizia, o Ramos Aui, não vai poder jogar, porque ele não está inscrito, na Sul-Americana, ele chegou agora, a período de inscrição, para essa fase já passou, então ele não vai poder jogar, e nem o Fabrício, pelo jeito, por conta da contusão, que ele teve aí, uma contusão na virilha, vai ficar de fora, de 5 a 8 dias, deve desfalcar também, o jogo contra o Universidad, San Martín, é o adversário, que a gente vai enfrentar, e está na hora, está na hora do jogo, o jogo é no Peru, vamos ver como é que nós tivéssemos, comportar nessa partida, a gente vai com o Everson no gol, Samastra Vertiá, Ronaldo Alves, e o Marcelo Hermes, o seu jogador, ganhou a vaga na intratemporada, Henrique, Thalisson, Jean Mota, Regis e Everton Felipe, o André, é o nosso atacante, esse é o nosso time, você vê que o Iago, fica no banco de reservas, realmente por opção, mais uma vez, da comissão técnica, isso porque, na intratemporada, acho que o Marcelo Hermes, que teoricamente, ele é o melhor lateral, dos três laterais, que a gente tem emprestado, do nosso time, ele é o melhor, só que ele demorou muito, para conseguir ganhar, a melhor forma física dele, eu acho que agora sim, ele está em condição, de ser jogador titular, do nosso time, vai jogar essa partida, contra o universitário, o jogo é no Peru, vamos ver como é que o nosso time, vai se comportar, eu estou confiante, em outra boa atuação, da nossa equipe, vamos lá então, começando aí para vocês, pessoal, mais um jogo aí, Universidade San Martín, e Esporte Recife, pela Copa Sul-Americana, e aí a universidade, começa a empatar, com o Marroi, tudo bater, foi travado, voltou para ele, a vacação é intensa, Valdívia, topou no Ávila, ajeitou para o Cordo, tentou a finalizar, cortou a zaga ali, do Leão, nosso time é quadros, comendo o jogo, o time do universitário, joga pressionando, aí o nosso time no jogo, sobrou para o Henrique, dominou, tentou a finalização, e a bola acabou indo para fora, tiro de meta, para a equipe do Universidade, e a gente pula para o final, do primeiro tempo, o jogo é bem travado, a partida é bem complicada, nós achamos que explorar, mais uma jogada ofensiva, foi desarmado, e aí, contra-ataque da equipe da casa, com o Suárez, só que aí, já voltou agora, toda a nossa equipe, do esporte, bola levantada, Ronaldo Alves, recuou bonita, a gente foi de peito, né, que recuou, olha a bola, e o Everson ficou com ela, vamos ver o que ele vai fazer ainda, tem mais um minuto, já cresce, no primeiro tempo, André, está com ela, foi desarmado, ela sobrou com o Everton, Everton fazendo a jogada, no fundo, cruzamento é bom, saiu o goleirão, Regis, foi com o rebote, sobrou para o André, ele bateu, e o goleirão, Chiesa, fez a defesa, ficou com ela, e esse foi o último lance, a primeira etapa, final do primeiro tempo, placar parcial, aí, de 0 a 0, por enquanto, uma partida, não muito simples, né, o Universidade, Samartin, ficando com a bola, segurando o jogo, dando trabalho, nós temos que marcar, mais do que o esperado, não esperava, um adversário, aí, que segurasse, tanto a bola no jogo, mas tudo bem, não tem problema, isso tudo, é só questão, de fazer alguns ajustes, vamos então, para esse segundo tempo, aí, por enquanto, 0 a 0, Universidade, Samartin, contra o Sport, resultado não é ruim, é claro, né, porque a gente vai levando, empate para casa, vixe Maria, e aí, o Everton Felipe, acabou sentindo, a contusão, tomara que não seja, sério, e vai ter que sair do jogo, mas sempre que, o jogador tem que sair do jogo, no meio assim, não são boas notícias, e como eu dizer para vocês, por enquanto, a gente está levando, a definição da vaga, para a Ilha do Retiro, mas eu não quero, ter que passar, tanto sufoco assim, no jogo, como a gente passou, no primeiro tempo, por enquanto, o nosso time, tendo um pouquinho mais de controle, também o jogo, tem muita opção, até agora, e o Henrique está cansado, vai ter que entrar o Iago, para jogar de lateral, invertido mais uma vez, e o Samuel Xavier, vai mais uma vez, quebrar, às vezes, quebrar um pouquinho, ajudar o nosso time, jogando de volante, aí na equipe, vamos ver, o jogo, faltando 10 minutos, para acabar o jogo, vamos lá, Regis agora, com o Samuel, Tocando Talisson, tentou a finalização, a bola acabando, para fora, tiro de meta, para o Università, Regulão Chiesa, bate o tiro de meta, a bola vem aqui no fundo, ganhou o Marcelo Hermes, voltou aqui, um solto maior, nosso time tenta, roubar a bola mais rapidamente, mas o time dele, segura muito bem, sabe trabalhar o jogo, bola no Córdoba, lindo, bola cruzamento, e o gol, Serna, faz o gol, aos 35, do segundo tempo, Universidad San Martins, surpreende o Leão, e faz o gol, e fica na frente, no placar, e agora, a situação é delicada, eles vão levando, podendo empatar, para o segundo jogo, lá na ilha do Retiro, não é um bom resultado, vamos ver, como é que nós vamos, se comportar agora, estando atrás do placar, e aí o Gmota, está um pouquinho cansado, é o jogador, que eu vou tirar, na equipe, e vou colocar, o Osvaldo, eu pensei em até, botar na frente, botar o Daniel Pereira, mas eu preferi manter, o nosso esquema tático, até porque o time deles, está tocando muito bem a bola, se eu querer mexer no esquema, é capaz de eu tomar, mão de bola nas costas, então, vou por enquanto, manter o mesmo esquema tático, só mudei algumas táticas aí, e aí vem, a equipe da Universidade, continua precisando, com o Aguilar, tentou achar espaço, perdeu, dormiu no ponto, Rogério, no contra-ataque, a jogada é boa, ele inverteu, o Osvaldo, está na cara, do gol, gol, do Esporte, Recife, é de Osvaldo, nosso time faz o gol, no contra-ataque mortal, o jogador ali, do Universidade, errou, uma jogada simples, ficou segurado demais, e aí o Rogério estava esperto, bateu a carteira, tocou no Osvaldo, que na cara do Queza finalizou, o goleirão ainda tocou na bola, mas não pôde evitar, um a um, agora tudo igual, a gente empata o jogo, a gente pressiona agora, no segundo tempo, Rogério tocou no Osvaldo, tem espaço, bateu no gol, gol do Esporte Recife, Osvaldo de novo, dois gols em sequência, com dois passes do Rogério, os dois jogadores, que entraram no segundo tempo, já estão entrosados, dos treinamentos, do time reserva, e os dois jogando, jogando muita bola, fazendo dois gols, são jogadores espetaculares, é importante para o nosso time, a gente vira o jogo, 2 a 1 para cima, do Universidade, que agora tem que vir para cima, e o jogo já passou, o tempo de acréscimo, então se quiser pode ser o jogo, ele quer partir do Juizão, arroio no cruzamento, o Thiago acordou como veio, Aguilar está com ela, Esperro, tocou no Valdívia, inverte o jogo, e a Luizão acabou, final de jogo, e uma vitória importante, um placar fundamental, aí para o nosso time, aí sim, depois de tomar um susto, tomar o gol aos 35, parece que a gente precisou tomar o gol, para o nosso time acordar, está certo, que foi um gol aos 89, um gol aos 91, tudo aos 44, aos 46, dois minutos, o Oswaldo precisou, para virar o jogo, com a ajuda também, do Rogério, e aí sim, ver que a cruzão do Everton Felipe, vai tirar ele por um mês, não é uma boa, não é um bom momento, para ele desfalcar, na verdade, mas também não é dos piores, porque a gente vai ficar bastante tempo, sem jogar por conta da Copa do Mundo, e aí o Tite, não entendi essa história, o Tite está no meio da Copa do Mundo, e aí falou que ele estava no estádio, para observar o Ronaldo Alves, esse jogo realmente é uma bagunça mesmo, e aí a gente entra em um período de contratações, queria mostrar para vocês, como o líder do campeonato, está se reforçando pessoal, o Jonas aí, que sai do Benfica, e vem para a equipe do Palmeiras, para você ver o nível financeiro, a força financeira do Palmeiras, ter uma noção de contra quem a gente está enfrentando, enquanto isso, o nosso atacante titular, o André, se contra um deal, também vai ficar de fora um mês, mais um desfalque aí, para a nossa equipe, e ainda o Oswaldo Henrique, reclamando aí, que está jogando um pouco, como eu falei para vocês, ele tem que aceitar a situação dele, por enquanto ele está levando de boa, e é hora de reforçar a equipe, então vamos lá, começando com o primeiro reforço, para o nosso time, vem por empréstimo, o Giovanni Augusto, o meio campista do Corinthians, jogador importante, jogador que vai ajudar muito a nossa equipe, os torcedores gostaram da chegada dele no time, jogador que também joga, nessa função de meio ofensivo, que lembra que tem um jogo, que estava sem opções, para poder mexer, então ele vem, é a nossa segunda, terceira contratação, ou segunda contratação, por enquanto, nessa temporada de julho, e aí, a Copa do Mundo, como é que terminou a Copa do Mundo, a Itália, venceu a Alemanha na final, a Itália, que nem se classificou para essa Copa, venceu aqui, na nossa Copa do Futebol Manager, venceu a Alemanha, que já foi eliminada, também, na Copa do Mundo, e conquistou, aí, o título do Campeonato, do Campeonato Mundial, né, de seleções, a Copa do Mundo, então, com isso, a gente vai voltar para o nosso próximo jogo, né, que é contra, a equipe do São Paulo, né, teoricamente, era para ser o jogo, se não fosse pelo Universidade de São Martins, era partida para a gente ter feito agora, mas, ainda tem reforço, tem jogadores, ainda que estou, estou tentando trazer novos jogadores, pessoal, a gente está com praticamente, sem dinheiro, né, para trazer o Giovani Augusto, já tive que fazer ajustes, no orçamento, para trazer o Giovani Augusto, acho que, pelo menos, mais um jogador ainda vem para o nosso time, óbvio, que por empréstimo, para poder acertar, para poder fechar aí, nossa equipe, para pelo menos, a gente conseguir levar, até o final da temporada, e fazer uma boa campanha, né, e tentar colocar, sei lá, pelo menos, uma vaga, mais uma vaga na Sul-Americana, ou até mesmo, quem sabe, né, dependendo do que acontecer, uma vaga aí, na Copa Libertadores, da próxima temporada, então, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, não se esqueça de clicar no gostei, se você é novo, seja muito bem-vindo, se inscreva aí no nosso canal, e se você é novo, antigo, não importa, pessoal, vamos compartilhar, compartilhar os vídeos, para a gente ficar sabendo, clica no sininho, confronto dos inscritos, mais uma vez, eu volto a falar para vocês, pessoal, já está pronto, o vídeo sai amanhã, então, fica ligado, clica no sininho, para não perder, aí, o começo do confronto dos inscritos, pessoal, muito obrigado por tudo, aquele super abraço, e até mais, tchau, tchau,